Aqui é muito lindo, maravilhoso, eu estou adorando. Nós estamos na Cachoeira Bela Vista, esse é o meu look até o momento. Mas eu tenho que vestir um biquíni, eu não uso biquíni, tá amores? Não gosto de me expor. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês que o lugar é maravilhoso. Se eu ainda não falei, aqui começa mais um vlog para vocês, direto da Cachoeira Bela Vista de Palmas. Então, vem comigo que vai ter muita coisa linda, bacana e diferente para vocês verem, tá? Ó, ali é a Cachoeira e eu vou subir e mostrar tudo para vocês. Oi gente, chegamos, minha irmã está preparando a nossa mesa. Se eu não lembrasse das comidas, só teria vindo carne. Nós estávamos enrolados. Não é? Agora a gente vai arrumar, preparar a carne para assar. Eu vou mostrando tudo para vocês, tá bom? As meninas estão ali, ó. Olha aqui, eu adoro aparecer nos dois. Deixa a gente arrumar aqui, acabamos de chegar, agora a gente vai se organizar. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês de como é aqui, tá? Agora a gente está almoçando, praticamente terminando de almoçar. As crianças estão devorando tudo que manda para elas, ó lá, ó. Na carrinha. Os meninos estão ali, terminando a carne para trazer o refri e a carne. Nós estamos aqui de boa, nesse lugar maravilhindo. A gente ainda não mergulhou. As meninas já mergulhou, já está de casaco. A água daqui é muito gelada, é igual a da geladeira congelada. Mas também é bem transparente. Oi. Ah, tem gelo? Nosso churrasco. Todo mundo já com fome, ainda não está pronto. Mas vale a pena. Vou mostrar um pouquinho para vocês a cachorro. Põe o casaco nela. Foi muito legal. Pega ela aqui, André. Já vai. O Ilma pega ela aí. Ó, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. A gente desce a escada, ali é o ambiente que a gente está. A churrasqueira, minha irmã, meu marido, Esté. Ali o Marlos e a nenê. Olha que lindo. Tem um pessoal também. Oi. Enxuguei? Ela ficou fofoada. Isso é isso, velho. Mas você não vai banhar, não. Por que que seu pai ia beber? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.